Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos aqui algumas máquinas, que são máquinas de costura e uma máquina de corte a laser. Mas essa máquina de costura não é a máquina que você está acostumado a colocar o tecido e costurar nela. É uma máquina especial, é uma máquina musical e é uma máquina que você pode dar de presente para uma pessoa que você gosta ou uma pessoa que gosta de artesanato, ama o artesanato e gosta de ter uma máquina dessas como enfeite. Então aqui nós temos uma máquina, olha que linda essa máquina, que é uma máquina que é um relógio. Aqui nós temos um relógio e também, olha que legal, os estilos dessas máquinas que são máquinas mais antigas. Geralmente várias pessoas que ficam encantadas, pessoas que gostam de artesanato, ficam encantadas com esse tipo de máquina. E nós temos vários modelos dessas máquinas, olha que linda essa daqui também, que ela tem uma gavetinha aqui, olha. Aqui nós temos essa, que é um porta-retrato, que você pode colocar na sua bancada lá de costura, né, próxima. Pode colocar uma foto, né, de você costurando, ou de alguém que ama também o artesanato. E essa daqui, que é também um estilo bem diferenciado, olha o tecidinho, que coisa linda. E aqui você pode dando corda nessas máquinas aqui, geralmente na lateral. E aí quando você abre, ela toca a musiquinha. Tem pessoas que amam, né, caixinha de música. E agora nós temos uma máquina de costura musical. Fechou a gavetinha, parou de tocar. Geralmente as crianças amam, né, caixinha de música e máquina de música. Então aqui na loja a gente vê que eles, quando eles veem que tem música, eles adoram. Então é uma ótima opção de presente pra você dar pras pessoas que gostam de artesanato. E uma coisa diferente que a gente tem hoje, que é a máquina de corte. Vamos fazer um pequeno teste aqui pra você ver. Você que gosta de trabalhar com artesanato, sei lá, algumas coisas como tiara, né, que usa fita, que precisa, sei lá, fuchico com tecidos de poliéster. Essa é uma ótima opção. Então agora nós temos na opção rosa, que dá uma gracinha. E temos ela branquinha. Aqui ela tem um botão liga e desliga. Aqui tem duas voltagens, 220 e 110, né, dependendo da região, usa diferente. E ela faz fuchico, ela sela feltro, tecido de cetim, cordão, elástico, tudo que é poliéster, ela sela. Somente algodão, que não tem jeito, ela não sela algodão, né. Então se alguns produtos, como o cetim, por exemplo, a fita de cetim, geralmente o que acontece com ela? Ela fica desfiando. Então se você, ó, quer acabar com esse problema de desfiar, você usa, ó, selou. Vamos fazer mais um testezinho aqui, ó. Ficou perfeito, ó. Você vê que eu puxei aqui e não desfiou. Muito prático, muito fácil. Então pra você que faz artesanato, laços, laços, fitas, tiara, né, que precisa não deixar desfiar, só comprar essa maquininha, você com certeza vai gostar. Então, acabou o problema de desfiar a fita de cetim. Comprou a maquininha aqui, sela. Temos também o kit de argolas de fuchico, pra quem faz fuchico também. Muito fácil, prático de usar. Você já sai com o seu fuchiquinho de vários tamanhos prontos, ó. Tem quatro tamanhos. E também nós temos o alicate, que você geralmente usa com fuchico, né, e aperta pra selar. Além desse kit de fuchico, nós temos um outro kit aqui de fuchico, de pet, também, que você pode fazer tipo triangulozinho assim, com tecido sintético. Então, você pode tá fazendo tapete, colcha, bolsa, com esse triangulozinho. Nós vamos mostrar aqui como funciona esse kitzinho. E aqui na loja, nós temos uma cartela de molde de vários modelos, que você também pode tá selando, fazendo bichinho, anjinho, flores pra colocar em tiara, pra colocar em arco, fazer aquelas pregadeiras com tic-tac. Vários formatos. E aqui, a gente pegou uma fita de cetim. Nós vamos colocar a pinça pra ajudar. A pinça, ela tem um papel importantíssimo na hora de segurar aqui. E aqui, nós vamos passar no fio aqui pra selar esse fuchico. Fica muito bom. Prontinho, selei aqui. Vamos tirar e ver o resultado. Ó. Fizemos um triangulozinho. Então, aqui, não vai desfiar. E aí, você vai poder fazer o seu trabalho com o fuchico. Então, essa máquina é o maior sucesso. Vale a pena você investir, porque facilita o seu trabalho. Dá garantia ao seu trabalho de artesanato. Principalmente pra quem trabalha com tecido sintético, faz tiara, laços, pregadeiras, como eu falei. Trabalham com feltro também. Então, é uma ótima opção pra você estar investindo, também presenteando alguém que gosta de artesanato. Como hoje a gente mostrou essas máquinas lindas, e essa linda maquininha de corte laser. Então, eu tenho certeza que você vai amar trabalhar com esses produtos. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí, eu tenho certeza.